E vamos direto ao Globocop, onde está a Vandrei Pereira, que tem informações sobre o rompimento de uma adutora em Campo Grande. Vandrei. Oi, Faxé. Bom dia. Bom dia a todos mais uma vez. Na região de Campo Grande, durante a madrugada, uma adutora da CEDAI, de abastecimento de água, estourou. E nós temos uma imagem aqui do alto do Globocop que é algo impressionante. Brota ali um imenso chafariz, eu diria até que é uma cachoeira pela força da água. Olha só, é muito impressionante e esse jato de água vai diretamente sobre algumas casas aqui dessa região, perto da estrada do Mendanha, região de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Olha só a força da água. A impressão que nós temos aqui é que realmente essa água derrubou algumas paredes das casas aqui. O jato de água está diminuindo, ele vinha até o outro lado da rua há pouco, desde o momento que nós estamos aqui. E boa parte dessa água já vem arrastando carros. Aqui, por exemplo, nessa imagem que o Assis está mostrando pra gente, essa casa aqui, veja, o telhado dela foi completamente arrancado, a princípio, por essa força da água, né? E dá pra ver ali a mobília da casa, os móveis. Olha só, olha que coisa impressionante. E depois, mais à frente, toda essa água, segundo informações aqui dos moradores, já arrastou carros e tudo que tinha pela rua aqui, árvores, afiação. E a informação que nós temos até o momento é de que não há feridos, Fachel, de que não há feridos. Mas é muito impressionante mesmo. Parece aquela imagem de enxurrada que nós vimos aí durante temporais que arrasaram a região serrana nessa região. Região de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, essa adutora estourou. E, por enquanto, a CEDAI, pelo menos até agora, nós não vemos ninguém aqui da CEDAI pra fazer os reparos. Fachel. É impressionante. As imagens são impressionantes, o Andrei. Ainda bem que não teve feridos, mas a gente vê a força da água é muito grande ali, a destruição que ela causa. A CEDAI precisa urgentemente fechar essa adutora, fechar essa canalização pra que o problema pare. É como se fosse um rio passando por dentro das casas. Impressionante. Muito obrigado pelas informações. Vandrei Pereira sobrevoando Campo Grande. Vamos agora voltar ao Globocop, onde está Vandrei Pereira, que sobrevoa a região de Campo Grande, mostrando aí o rompimento de uma adutora. E é muita água saindo daí, né, Vandrei? Ainda é muita água, Fachel. Região de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Mas, olha, a pressão dessa água já diminuiu, viu? Desde que nós estamos aqui, pelo menos uns 10 minutos, já diminuiu bastante. Segundo técnicos da CEDAI, fizeram uma manobra pra reduzir essa vazão de água. Ela estava atingindo praticamente o outro lado da rua, toda essa quadra de casas aqui que nós temos. E na dimensão dessa imagem, né, quer dizer, na comparação com o tamanho dos moradores, é que dá pra ver que realmente é algo muito impressionante. E o jato veio direto sobre essas casas aqui. E atingiu, olha, pelos meus cálculos aqui, pela imagem que nós temos, pelo menos umas 5 casas diretamente, viu, Fachel? E o estrago é muito grande. A gente vê pedaços de mobília, muitos carros aqui que foram arrastados por essa água. Vamos chamar uma imagem que nós gravamos há pouco. Alguns moradores, eles tiveram dificuldade pra sair das suas casas. Há pouco nós registramos essa imagem em relação ao morador sendo resgatado. Esse senhor, Fachel, ele estava sentado aqui nessa escada. Os moradores viram ele ali, ele tem dificuldades pra andar, né, visivelmente. A balada a gente tá vendo aí, ele sendo resgatado ali no meio dessa água. Moradores ali com água, pelo menos pelo joelho, nesse ponto aí, mas a profundidade é bastante grande. E o estrago é muito grande. A gente vê carros pra todos os lados, muita mobília, botão de gás. Alguns carros foram, inclusive, virados. Estão com as rodas pro alto aí. E a destruição é muito grande e a gente vê os moradores circulando por essa região, não sei se procurando alguma coisa, viu, ou se procurando alguém. Mas a informação que nós temos até o momento é de que não há feridos, não há desaparecidos nesse rompimento dessa adutora na região de Campo Grande, perto da Estrada do Mendanha, e que atingiu várias casas aqui de madrugada. Moradores certamente foram surpreendidos. Outras informações a qualquer momento, Fachel. Obrigado, Vandrei. Impressionante as imagens, a destruição é muito grande. E a CEDAI precisa, entre outras coisas, também se pronunciar sobre a indenização dessas pessoas. Porque o prejuízo foi grande, casas destruídas, carros destruídos. Ali o pessoal perdeu a mobília inteira, acabou a casa. A gente vê ali, é impressionante. A gente volta daqui a pouquinho no Bom Dia Rio com mais informações sobre esse rompimento dessa adutora em Campo Grande, próximo à Estrada do Mendanha.